O Dia do Soldado é neste domingo, dia 25 de agosto, mas as comemorações aconteceram hoje com a participação do presidente Jair Bolsonaro. Ao som da salva de 21 tiros de canhão, o presidente Jair Bolsonaro foi recebido pelo comandante do exército durante a celebração do Dia do Soldado em Brasília. A data oficial é 25 de agosto, dia de nascimento de Luiz Alves de Lima e Silva, soldado exemplo, também chamado de pacificador do Brasil. O Dia do Soldado é celebrado em homenagem ao Marechal Duque de Caxias, patrono do exército. Durante o discurso, o presidente Jair Bolsonaro disse que Caxias é exemplo de fé, esperança e cumprimento do dever. Também outro soldado foi homenageado pelo presidente, o general Rodrigo Otávio, pioneiro no desenvolvimento e defesa da Amazônia. A árdua é a missão de desenvolver e defender a Amazônia. Muito mais difícil, porém, foi a de nossos antepassados, de conquistá-la e mantê-la. De acordo com o comandante Edson Leal Pujol, muitas vezes o exército é a única presença do Estado na Amazônia, sendo a única força que patrulha 16 mil quilômetros da faixa nacional de fronteira terrestre. Os soldados do exército de Caxias estarão sempre atentos e vigilantes, pronto para defender e repelir qualquer tipo de ameaça. A cerimônia é também oportunidade para apresentar as tropas ao presidente da república e dia de honrarias. A medalha do pacificador é concedida a militares e civis que se destacaram na prestação de serviços ao exército. Já a medalha Exército Brasileiro premia cidadãos ou instituições civis, militares estrangeiros e integrantes da Marinha, da Força Aérea e outras forças auxiliares pela prática de serviço de destaque ou em prol do exército. 486 pessoas foram condecoradas. O desfile militar encerrou a cerimônia.